Você quer ser um profissional na área de designer gráfico? Quer se tornar um de nós, criativo? Quer começar a fazer as suas próprias artes para o seu negócio, sua empresa e evitar gastos, mas não sabes como? Fica aí que eu te explico como começar na área de designer gráfico de um modo profissional. Olá, meu nome é David Wilson, do Eloquise, designer gráfico, e hoje quero te explicar como começar de um modo profissional. Existem várias formas de começar no designer gráfico, umas gratuitas e outras pagas. Vou primeiro falar das formas grátis. Em primeiro lugar, você primeiro deve ter um computador. Ter um computador vai te facilitar a praticar diariamente porque design exige muita prática. Então, se você começar com um computador emprestado em dão de seu irmão, sua mãe, seu pai, não terás a disponibilidade diária para poderes praticar assim e teres um nível avançado nos conhecimentos. Por isso, recomendo primeiro que deves ter um computador para começar. Em segundo lugar, é vendo vídeos no YouTube. Na verdade, você já está dando este passo, vendo este vídeo. E, a qualquer altura, você pode entrar no YouTube. Na barra de pesquisa, escrever designer gráfico, terás muitos resultados, muitas opções sobre como começar no designer, como aprender designer. E você estará aprendendo assim o designer aos poucos. Em terceiro lugar, é ler. Lendo livro, você pode aprender designer gráfico sim. Aliás, ler é uma das melhores ferramentas de enriquecer o nosso repertório de ideias. E, lendo o livro, você pode aprender para já recomendo o livro do autor americano Robin Williams, intitulado Designer para quem não é designer. Então, você aí, neste livro, vai aprender sobre quais são os princípios básicos de designer gráfico, como aprender designer e como começar um designer gráfico. Em quarto lugar, é bloggers e sites. Basta ter a internet, você tem acesso a várias coisas. Então, em sites e bloggers, você também pode aprender designer. Você pode pesquisar em qualquer altura. Entra em sites que publicam diariamente matéria sobre designer gráfico. E você estará aprendendo designer de uma forma gratuita também. É só estar atento nos sites que vamos deixar aqui, na descrição deste vídeo. Nós vamos deixar os sites que podes entrar, acessar, para depois aprender designer gráfico. Em quinto lugar, é workshops e cursos. Fazendo cursos, você também pode aprender designer gráfico. Você pode investir seu dinheiro para fazer um curso, que seja online ou presencial. Também assistindo palestras e workshops de designer sobre designer gráfico. Podes aprender, sim, também designer gráfico. Por último, é seguindo perfis no Instagram. Seguindo perfis no Instagram, você também pode aprender designer de uma forma gratuita. Você não paga, não paga ninguém. Tem muitos designers que disponibilizam muita matéria, muito conteúdo sobre designer gráfico. Nós também temos, disponibilizamos, é a caneta criativa NK. O arroba vai ficar aqui no link do vídeo e também vai passar aqui no nosso rodapé. Veja aí, pesquisa e comece já a aprender designer. O que importa é que você vai adquirir o conhecimento para depois aplicar posteriormente. Das formas pagas, você pode fazer faculdade. O que, na verdade, não recomendo, porque levaria muito tempo. Se você for alguém preocupado em resultados rápidos, então, a faculdade levaria muito tempo para botar o que você procura. Minha dica nesta parte é que você deve fazer formações no virtual ou então presencial. Que você gasta o seu dinheiro para alguém ou investir então com uma mentoria. Então, são essas as dicas. Fique atento que próximas vezes também vamos trazer conteúdo sobre criatividade e muito mais. E aí, pessoal, foram essas as dicas. Se curtiu, mencione alguém no comentário que precisa ver esse conteúdo, que você acha que tem que ver esse conteúdo. E deixe o seu like. Até a próxima. E aí, eu vou me dar um culo com o disco. E aí, eu vou me dar um culo com o disco. E aí, eu vou me dar um culo com o disco. E aí, eu vou me dar um culo com o disco. E aí, eu vou me dar um culo com o disco. E aí, eu vou me dar um culo com o disco. E aí, eu vou me dar um culo com o disco. E aí, eu vou me dar um culo com o disco.